Vamos falar sobre o 25 de Abril. Avó, onde é que tu estava no 25 de Abril? Olha, a avó estava em casa e toda muito aflita porque não sabia o que é que se estava passando nesse dia. Acontece que ligava a televisão e aquilo estava completamente escuro e fazia tipo de uma chuvazinha, aquele barulhinho como faz a chuva, não é? E toda muito aflita durante quase todo esse dia sem saber realmente o que é que se estaria a passar. Mas pronto, comecei a ver que realmente já era uma coisa muito boa para quem andava oprimido, quer dizer, oprimido era quem não tinha liberdade de poder falar e dizer o que era necessário. Não era dizer as neiras, era dizer o que era necessário para a vida, mas se podia falar e nem que não se tinha trabalho ou nem que se devia ganhar mais qualquer coisa, mais algum dinheirinho, nada dessas coisas antes. E a partir desse dia, isto realmente teve uma mudança muito grande, porque já se começou a poder falar mais à vontade, em gritar-se a palavra liberdade, coisa que não existia anteriormente. E depois, pronto, também já quando se soube que já seria uma coisa boa para quem vivia um bocadinho mais apertada, em condições menos boas, com um bocadinho de falta de condições para ter uma vida melhor e a partir daí, pronto, as coisas modificaram-se e até ao tempo de hoje a coisa tem ido melhorando bastante. E aí, pronto, o que era o que aconteceu no 25 de abril? Aconteceu o que? Antes do 25 de abril, tinha sido uma liberdade. Estássemos, andámos, olha, quer dizer, não havia liberdade de nada e passámos muito mal. Não ganhámos nada que prestasse e houve dados muito baixinhos. E às vezes a gente cria o pão, mas eu tinha que morrer. O que era de vocês acordar? O tempo, a hora que ele, até essa data, também ela deu a se montar às seis da manhã. E trabalhava numa máquina das seis e meia às dez da noite, pegando-me olhos lá para cima e metas rodas em pó. Uma máquina demolhadora aqui. Hoje, hoje já nem existe, hoje já existe, é outra. Onde o que a vó campanhou trinta anos com elas. Mas ganhava na altura, como vó era crescido, ganhava vinte escudos das seis e meia da manhã às dez da noite, que era uma hora de sol por saída. A tarde era bem pouco, né, que já vim dois ou dois. Isto era incrível. Vocês que não comem? Ao meio-dia, ao meio-dia, comi um bocadinho de pão, com um bocadinho de torcinho, e comia um filo das passadas em cima da manhã. E era tão velho. Havia colegas meus, tinham quase cinco filhos, levavam uma pedra de andar, com o papo, para a almoçária. É um patricínio, não é? Era um patricínio. Mas não, hoje, é muito diferente, quer dizer, ou seja, os jovens, todos, não deixaram embalar isto. Não deixaram embalar isto, passar para outro regime. Ele era um regime que era só para quem... Para quem era rico, quem era pobre era pobre. Não tinha nada, não para descalço. Não tinha nada, mas saímos da tua idade e recebe, queres agora, levantar-se da cama, escuta bem. Irem para a escola sem comerem, sem comer nada, que não tinham. O pai parado, e o meu parado, e eu não sei o patricínio. Mas isto é autêntico, isto é verdade. Avô, onde tu estavas quando era o 25 de Abril? Ora, por acaso, o avô estava a trabalhar numa fábrica que chamava-se a fábrica de filtros, em Cuba, onde é hoje o Cano de Lança. O que é que tu fazias lá? Eres da Garão? Não, o avô, naquela altura, eu tinha 14 anos. Ia fazer 15 anos quando se fez o 25 de Abril. E então, havia um rádio que estava no escritório, que estava aí por todas as casas da oficina, e quando deu aquilo, o patrão por aí mandou parar a gente todos, para não trabalharmos, e ouvir o que estava a passar. Estávamos todos a ouvir o vincelheiro e depois, com o receio de alguma coisa, mandávamos para casa. E depois voltamos a trabalhar no outro dia. Nesse dia não se trabalhou mais. Que era uma liberdade que a gente queria, mas que a gente nem sabíamos o que é que era. Foi bonito. Já o teu avô, o teu bisavô, dizia que o 25 de Abril foi muito bonito. Passado de meio de dois anos, eu estou assim, olha, o 25 de Abril foi muito bom, mas a manhã não presta. E eles diziam assim, então porquê? Deixa-te a cá para ver. Mas a liberdade foi boa. O que é que tu é mais o 25 de Abril? Onde estavas? A avô, no 25 de Abril, já estava a trabalhar. Nós tínhamos que começar a trabalhar muito cedo, porque as dificuldades eram muitas, e então tínhamos que ajudar os nossos pais, para conseguirmos tirar alguma coisa na vida. A avô estava a trabalhar. E o 25 de Abril, quando cedeu, a avô tinha 15 anos, a 25 de Abril. E lembra-se que vivíamos, e vivemos até esse dia, numa grande ignorância. Porque nós não sabíamos nada do que se passava a nível de Portugal. O país onde nós vivemos. Porque nessa altura, quem falasse mais alguma coisa, havia uma força de género, que era o Pito, que era uma força do governo, que limitava as pessoas a falar. Muitas delas foram presas pelo facto de dizerem mais alguma coisa, ou tentaram dizer. Muitas delas nem nem sequer falavam. Percebes-te? Eram logo presas por falarem mais alguma coisa sobre o governo, sobre a situação na altura. As pessoas, os trabalhadores, andavam no campo, trabalhavam de sol a sol. Era desde que se levantavam até que havia sol. Não tinham direito a nada. Apenas um salário. O meu avô tinha 8 filhos e tinha um salário de 18 euros, 18 escudos semanais. E então, era como a avó já te disse, que uma sardinha tinha de ser dividida por 2. E carne não havia. Carne não havia. Era simplesmente aqueles que no campo eles conseguiam apanhar alguma carne. Algum coelho, alguma lepra, alguma coisa que conseguiam apanhar. Mas havia uma grande redução sobre todos. O que mudou na escola após o 25 de abril? Olha, mudou muita coisa. Quando foi o 25 de abril, a avó estava a acabar o curso de professora. Um magistério. E depois, viu muita gente na rua e não sabia o que era. Um bloco de estado. Sabes o que é um bloco de estado? É uma revolução, porque as pessoas andavam muito tristes. Não podiam falar, não podiam ler certos livros. E não tinham liberdade. E então, deu-se essa revolução. Foi o 25 de abril. Faz agora 50 anos. E a avó ia sair professora nesse ano. Sobre as escolas. Portanto, é muito diferente. Antes do 25 de abril. As escolas eram muito tristes. Os meninos. E entravam na escola. Tinham que ficar de pé. Junto à carteira. A carteira ou a cadeira. Rezavam. Cantavam o In Nacional. Sabes o que é o In Nacional? Sabes. Às vezes cantas. É nós do mar. Cantávamos o In Nacional. Depois rezávamos. E só depois é que nos sentávamos. Para irmos receber as aulas. Havia só escola para meninos e para meninas. Os meninos e as meninas não se misturavam. Geralmente, as professoras davam aulas às meninas. E os professores homens davam aulas aos meninos. Mas haviam mais professoras do que professores nessa altura. E as escolas eram tristes. Não havia desenhos. Não havia música. Não havia trabalhos manuais. Era só aprender a ler, a escrever e a contar. Mais nada. Muitas contas. Muitas contas. As mochilas eram muito diferentes. Não havia mochilas. Eram malas de cartão. Os meninos iam para a escola a pé. Não havia pessoas que tinham carros para ir levar os meninos à escola. Portanto, agora a escola é muito mais alegre. As pessoas têm mais liberdade. Aprendem muitas coisas na escola. Os meninos são mais alegres. Têm mais brincadeiras. Têm computadores. Têm mais jogos. Nessa altura, não. Eram rodas no recreio. Eram brincadeiras pobres. Com pedrinhas que se apanhavam na natureza. Pronto, queres mais alguma pergunta? Os livros também não havia livros. Praticamente era uma pedra da Ardócia. A Ardócia é isto. Era um quadro. Como lápis de pedra. E depois fazíamos as contas na Ardócia. Era tudo muito diferente. Até para escrever era uma pena. Isso é muito antes. A avó já não foi do tempo da pena. Era canetas de aparro. Com o aparro. Depois molhávamos um quinteiro. E escrevíamos. É muito diferente. Agora não. Agora é cores e mais cores. E canetas de todo o feitio. Portanto, agora os meninos são mais felizes. Porque têm tudo. Até demais. Que mudanças aconteceram na vida das pessoas após o 25 de Abril? Olha filha, muita mudança aconteceu. E boas principalmente para os meninos. E falando em geral para todas as pessoas. Olha, quando os meninos andavam à escola, não andavam com as meninas. Olha, havia duas salas. Uma para as meninas. Outra para os meninos. Quando íamos ao recreio, os meninos brincavam a um lado, as meninas brincavam ao outro. Nunca se podíamos juntar. Pois é claro que, hoje, os meninos não queriam nem um dia sequer viver e ver aquela situação que a gente tinha. Gostavas? Não. E depois, havia muitos meninos que não podiam ir à escola, filho. Sabes porquê? Porque os meninos da tua idade tinham anos mais pequeninos, tinham que ficar em casa para tratar dos manos. Para os pais irem a trabalhar, que falavam muito cedo, de manhã, e voltavam só à noite. O que é que a mãe deixava para eles comerem em cima da mesa? Fatinhas de pão cortadinho, com um bocadinho de açúcar dentro de uma tacinha. Os meninos passavam o dia a comer aquele bocadinho de pão e deitavam aquele bocadinho de açúcar, porque não havia manteiga. Não havia mais nada para eles porem no pãozinho. Era muito triste, filho. Portanto, nós temos que agradecer aos soldados que nos deram a liberdade, que fizeram o 25 de Abril, para nos darem a liberdade a todos. porque os meninos não havia partes infantis, não havia nada nem ninguém que ficasse com os meninos. Hoje, os meninos vão passear a todo lado, tenham tudo livremente, falam de todas as maneiras que antigamente não se podia, e hoje os meninos são muito felizes. e então temos que dizer, viva a liberdade, que é o 25 de Abril. Portanto, não houve guerra, e houve uma festa feita com cravos vermelhos. Vermelhos. Como é que tu está vendo o 25 de Abril? O avô estava deitadinho, o 25 de Abril, foi de madrugada. O avô estava deitadinho, depois acordou, depois começou a surgir a notícia, nos jornais, nas rádios, e pronto, estava em casa. O que trouxe de novo no 25 de Abril? Ah, trouxe de novo. Então, olha, o 25 de Abril, antes do 25 de Abril, os senhores, com maior idade, a partir dos 20 anos, quando iam para a tropa, tinham que ir para a guerra. Tinham para o ultramar, combater, depois havia uma guerra lá, muito grande, e as pessoas morriam lá, e Portugal pouco tinha a ver com aquela guerra. E depois, o 25 de Abril trouxe liberdade de expressão, as pessoas poderem conversar sobre todos os assuntos, poderem votar, escolherem as pessoas que querem para governar o país. uma vez eles governam bem, outras vezes mal. Mas pronto, as pessoas é que os escolhem, pronto, o 25 de Abril é mais ou menos isto, as pessoas começaram a ser mais livres, mais libertas, as senhoras começaram a ter também mais liberdade, não tinham tanta liberdade, começaram a ser encarnadas de outra forma, e o tempo foi evoluindo, e o 25 de Abril trouxe coisa muito benéfica para todos nós. Se bem que às vezes a gente respeita um bocadinho o 25 de Abril. É, foi basicamente, foi, acho que a palavra mais, foi um acto de liberdade, para todos nós. Como era a vida das pessoas antes do 25 de Abril? Olha, a vida das pessoas era muito triste, porque vivíamos num regime de ditadura, que era onde as pessoas não tinham liberdade para falar, para expressar os seus sentimentos, como foi agora aprender sobre os sentimentos na alma. Era quase toda a gente muito pobre, principalmente aqui no Alentejo, quase todas as pessoas trabalhavam no campo, e não havia estas facilidades que há agora, quase ninguém tinha carro, ninguém tinha televisão, eram poucas as pessoas que tinham essas coisas. Então, a vida era triste, era de pobreza, era assim. E hoje temos outras coisas. Podemos viajar, temos carro, temos televisão, temos telemóveis, não é? Era assim. Havia uma guerra, onde os nossos soldados, os nossos familiares, iam daqui para outros países, para Angola, para Moçambique, para Guiné, iam combater com armas, eram soldados, e a seguir ao 25 de Abril, deixaram de ir, os nossos soldados deixaram de ir para a guerra, que era chamada a Guerra Colonial, que eram as nossas colónias que Portugal tinha. E isso foi muito bom, porque as pessoas deixaram, os homens, que eram os homens que iam para a tropa, deixaram de ir para a guerra. e as famílias ficaram todas muito contentes, porque já não tinham os filhos, os sobrinhos, os netos, os maridos, a irem para uma guerra. E isso foi muito bom. pronto, era assim. Acha que o 25 de Abril foi positivo para a vida das pessoas? O 25 de Abril foi um momento marcante da vida da democracia portuguesa. Trouxe profundas alterações a partir daí, culturais, sociais, económicas, é que as pessoas, no antigo regime, não tinham liberdade de expressão, não se podiam exprimir a lutar. E a partir daí, começaram a ter liberdade para exprimirem, dizer aquilo que sentiam, os direitos que tinham direito a exigir, e tudo mais. Viva a Visita Viva!